Bêbado O Bêbado Oi A sua piada Lá vai né? Nossa Mãe, o que foi menino? Acho que queimei a água Queimei o café, aliás Mas como menino? Sei lá A água tava preta Olha Esse radionovela no Brasil ainda Isso ia ser um sucesso de interpretação Sem dúvida Mas agora Meu Deus do céu